Você viu aí, não sei se você prestou atenção, é o céu e o inferno misturado. Eu sei que o assunto do nosso vídeo de hoje para alguns pode ser meio ignorante as minhas falas, o meu modo de pensar, ou religioso demais, bitolado demais, mas, gente, é momento de despertar, é momento de nós abrirmos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e prestar mais atenção naquilo que nós consumimos. A gente vê tanta propaganda aí falando de comida, que nós somos aquilo que nós comemos, e por que o nosso lado espiritual seria diferente? Você já imaginou uma pessoa que fica ali ouvindo música sertaneja? Vamos falar do sertanejo, porque o Brasil é muito sertanejo. O dia inteiro, o dia inteiro, e depois, à noite, ir pregar a palavra de Deus, ou falar em línguas e Jesus vir. Parece que é nós que mandamos, né? Bom, agora chegou a hora de Jesus vir. Bem, Jesus, agora é a sua vez. E Jesus tem que ser em primeiro lugar. Hoje em dia, a gente não pode nem mais ficar ouvindo qualquer música cristã, porque não vem de Deus. Imagina, então, músicas do mundo, músicas seculares. A gente não sabe como que foi composta aquela música, que momento que foi feito. Antigamente, as pessoas eram mais... com menos maldade. Hoje em dia, o mundo está muito mal. E há uma luta espiritual, queira você bem ou não queira. Existe essa luta e essa luta também está nas músicas. Está, porque o diabo quer atingir o povo de Deus. Ele quer tirar a nossa atenção. Eu vejo tantos cristãos falando... Ah, isso aí não me atinge. O que tem que escutar isso? Mas, infelizmente, muitos desses cristãos não têm uma vida íntima com o Senhor Jesus, porque isso impede do Senhor Jesus se manifestar na vida dessas pessoas. E a maior prova disso é o nosso vídeo de hoje. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que está aqui pela primeira vez. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E, gente, por favor, por favor, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. Mas compartilhar bastante mesmo. As pessoas, hoje em dia, querem chamar a atenção a todo custo, né? Não tem jeito. É com dancinhas ou é com letras que desperta curiosidade, desperta libido, desperta desejo, ou é dor de cotovelo, onde as pessoas bebem e choram, 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 lembrando do passado, lembrando do amor, lembrando de traição. Olha para você ver como que são as músicas do mundo secular. E não é difícil nós encontrarmos esses tipos de músicas dentro das igrejas. Músicas internacionais, por exemplo. Várias igrejas tocam, né? E nem sabem o que fala aquela letra. Não sabem como que foi. Qual o propósito daquela música. Qual o propósito daquele cantor. Qual o propósito do compositor. O que que eles fizeram. Qual foi... Pode ser que tenha até... Gente, é muito sério. Pode ser que tenha até algum, como que eu digo, trabalho, não. Algum pacto, né? Para poder ter o sucesso. Para poder alcançar as pessoas, atingir as vidas. Porque longe do que muitos pensam, o diabo, ele não vem assim não, tá? Ah, porque essa música aí é do diabo. Porque fala de sexo, que fala de droga. Aí as pessoas falam, ah, não, não é de Deus. Não vou deixar o meu filho escutar. E nem eu vou escutar. E não é assim. Ele vai de mansinho. Ele vai devagarinho. Para poder te segurar. Eu vi um vídeo uma vez, que eu achei muito interessante. De um pastor que colocou uma pessoa em cima do altar. E aí ele amarrou com uma cordinha. Um cara bem forte. E aí ele pegou e pediu para aquele cara soltar a cordinha. Ele soltou rapidamente aquela cordinha. Depois foi jogando o outro. Depois foi jogando, jogando, jogando. Até chegar um momento que aquele rapaz que estava lá fortão, maradão, não conseguia mais. Ele não conseguia mais tirar. E foi onde o pastor falou, assim é o diabo. Ele vai de mansinho. Vai fazendo assim. Até chegar um momento que você já está todo enrolado. E você não consegue mais sair daquilo ali. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Eu não sei se vocês viram esse vídeo do Léo Santana. E que está dando uma polêmica. Todo mundo está falando. E não são pessoas cristãs que estão falando não, viu? Dá uma olhadinha aí na entrada. Acho que, se eu não me engano, foi na abertura do show dele. Preste atenção aí. Nós já voltamos à música. Ei, ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo. E abastecido com aquele couro que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha, você pode curtir em alta e sem moderação. Você viu aí, né? Não sei se você prestou atenção. É o céu e o inferno misturado, né? Todo mundo junto. Mas o que predomina ali é o inferno. O que predomina ali é os desejos da carne. O que predomina ali é o eu. Tudo eu posso. Tudo é permitido. E só há um lugar, um destino para essas pessoas em que tudo é permitido. E com certeza o céu não é. Engraçado que mesmo ele vestido de supostamente o diabo, as pessoas levam isso muito à brincadeira. Ai, você é louco. Aquele ali é uma brincadeira. Ele fez só uma suposição, sabe? Dizendo assim, ah, como o diabo gosta. Ah, mas vocês não sabem o poder que isso tem na vida espiritual de uma criança, na vida espiritual de uma pessoa. Pior cego, como minha avó dizia, é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer abrir os olhos, aquele que acha que tem um peito de aço, onde, porque aceitou Jesus, pode ouvir tudo, é só não deixar entrar no coração, eu posso frequentar todos os lugares, é só eu não me misturar, e, na verdade, não é nada disso. Ainda mais no mundo de hoje, porque a guerra, ela está tremenda, porque o troféu para o final dessa história toda é o céu ou o inferno. Poxa, gente, no lado espiritual, ninguém cai de uma vez, é aos poucos. É ouvindo uma musiquinha aqui, outra com lá. É indo no showzinho aqui, outra com lá. Ah, numa festinha ali, outra com lá. Ah, eu vou tomar só um golinho, porque na Bíblia está escrito que bebeis, mas não embriagueis, quando a pessoa for abrir os olhos. Já é tarde demais. Ela já está dominada. Ela já sente falta daquilo. Ela já está apaixonada por alguém que não pertence à mesma fé que ela. Ainda mais como o mundo está numa facilidade, num amor tão grande. Poxa, o diabo não está brincando em serviço. As pessoas é que estão brincando com o diabo, brincando com as coisas do céu. Não estão mais levando a sério. Poxa, já está tão difícil para a gente permanecer firme. Está tão complicado. Todos os dias nós vemos tantos escândalos, por exemplo, para poder acabar com a nossa fé, tentando mostrar para a gente que não vale a pena, que essas pessoas que pregam o Evangelho são tudo igual, que eles são, na verdade, hipócritas, que não vivem o que falam, que todos os pastores são iguais. E, às vezes, nossos pastores também demonstram ser esse tipo de pessoa. Imagine, então, se a gente começar a ficar consumindo esse tipo de conteúdo, ouvindo, ouvindo. O que que... Gente, meu Deus, eu vou falar, eu vou falar, porque eu tenho que falar. quantas irmãs e irmãos eu vi dizendo, não, peraí, é minha novela. Depois da minha novela, eu vou para a igreja. Ou vai, sai da igreja desesperadamente para poder não perder a novela. Está na igreja, mas o pensamento está lá na novela. Está na igreja, mas o pensamento está na coisa do mundo. Você sabe por que esses crentes fazem isso? Porque, na verdade, eles não estão buscando a Deus. Na verdade, o que eles querem mesmo é as bênçãos do céu. O que eles querem mesmo é ter uma vida abençoada. É porque vê o testemunho das pessoas e fala assim, ah, eu também quero ter esse testemunho. Ou por causa da religiosidade, daquilo que foi ensinado, talvez até na sua infância, e não tem aquele compromisso com Deus. Não teve aquele encontro verdadeiro com Deus. Porque quem tem encontro com Deus passa por cima de tudo isso. Não vê, consome coisas do céu. Eu fico me perguntando. Pergunta, eu pergunto a mim mesmo. como pode uma pessoa que se diz apaixonada por Cristo, uma pessoa que sente prazer nas coisas de Deus, prazer nas coisas do céu, separar um tempinho para ouvir as coisas do mundo? Imagina! Quanto mais tem as coisas do céu, quem tem Jesus, quem conhece Ele, quem teve esse encontro, não quer saber de nada, não. Ah, porque quando está com Jesus começa a chorar. Ah, que maravilha! Eu nunca senti nada igual. A presença do Senhor é a melhor. Mas tira um tempinho para tirar a presença dEle de fora. Ou você acha que Jesus vem neste momento que você está escutando esse tipo de música, ou vendo esse tipo de coisa? Não, gente! Não! Tem algo errado aí. Você está sendo enganada. Você está sendo enganado. O diabo está enganando vocês porque ele quer a sua alma. Jesus está voltando. Ou, ou, ou! Acorda! Jesus está voltando. E o diabo quer tirar a sua atenção. São muitas pessoas, inclusive aqui no YouTube, que não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. Que tem pressa que termine logo. Que diz que não tem tempo de ouvir porque precisa fazer isso, fazer aquilo. Poxa! Coloca ali o vídeo, coloca o hino, ou coloca uma pregação. Estou falando de mim, não. De qualquer um. E vai lavar a louça só escutando. Precisa de você ficar vendo, não. Ou será que você, na verdade, entrou no vídeo porque queria uma fofoca? Queria saber da vida de um artista ou de alguém ali, de algum lá. Quantos cristãos eu já ouvi chegaram em mim e disseram assim pra mim. Olha, eu sei que não é só pra saber mesmo qual signo que você é. eu ouvi. Não, é só pra saber. Eu sei que disfarçadamente de verdade tem coisas que não entram na minha cabeça. Ninguém vai me convencer. Não tem como. Não tem como. Ah, é bom demais, é gostoso demais, é maravilhoso demais. Me aprofundar na palavra, eu sinto a presença. tem coisa melhor do que a presença de Deus. Ah, e trocar isso por esses momentos. Por quê? Ah, porque eu mereço o momento pra mim? Ah, não tem nem palavras, né? E com certeza vai aparecer alguns aqui que vão justificar. É onde eu digo, é muita religiosidade. A religiosidade não é você querer as coisas do céu. A religiosidade não é você se aprofundar na palavra, você viver somente pra Cristo, você querer somente as coisas que te levam ao céu, pessoas que te fortalecem espiritualmente. Isso não é religiosidade. Religiosidade é você querer ser aquilo que você não é. É você viver de aparências, é você falar que é uma coisa e você viver outra. Isso é religiosidade. É quando a pessoa olha pra você e diz assim, aquilo ali é cristão, porque ele só vai na igreja, mas não vive Cristo na sua casa, não vive Cristo na sua madrugada, não vive Cristo na hora que levanta, não vive Cristo na hora que vai comer, não vive Cristo na hora que vai escutar algo que vai ver algo, não tem paciência pras coisas de Deus. Então, são pessoas religiosas que na hora que vai pro culto, coloca aquela roupinha bem discreta, muita saia lá no pé, o cabelão enorme, mas e o seu dia a dia? E aquilo que você consome? E aquilo que sai da sua boca, aquilo que entra também? Porque o que entra é muito importante também. porque só vai sair coisa boa se entrar coisa boa. Como a comida podre pra você ver, como te faz mal, como você fica até a noite sem dormir. Então, o lado espiritual é a mesma coisa. Ai, Wendel, mas é sem maldade, sem maldade, o inferno tá cheio. o que mais vai encontrar no inferno são pessoas boazinhas, porque muitos estão iludidos, achando que é a bondade que salva, achando que é a caridade que salva, que é esse amor propagado pra este mundo é que salva. não é. O que vai te salvar é a sua renúncia, é a luta do seu eu contra você mesmo, é você viver de verdade a palavra do Senhor Jesus, não somente falar, não somente pregar, porque muitos aí estão ganhando vidas para o céu, mas estão perdendo a sua alma, porque o diabo é tão astuto que tá iludindo essas pessoas pra que elas não enxerguem que elas estão erradas. Ah, eu tô ganhando alma, eu tô salvando vidas, olha quantas vidas eu ganhei pra Jesus hoje. Então, Jesus está me usando. E a pior coisa, gente, de verdade, vou falar uma coisa agora, muito, mas muito séria, pior coisa, nos dias atuais, essa fala que eu vou falar agora, ah, quem não tem pecado, essas falas estão estragando a vida espiritual de muita gente. Inclusive, eu falo isso, mas até pra falar isso e pra escutar isso, nós temos que ter sabedoria, porque isso tá levando muitas pessoas a pecarem. Ah, mas quem é que não peca, quem é que atira a primeira pedra? Aí, peca hoje, pede perdão, amanhã peca de novo, e quando vê, está preso ao pecado. Tira isso da sua cabeça. Você tem que colocar dentro do seu coração, eu não posso pecar. Os meus direitos de pecado foram antes de eu conhecer Jesus. A partir do momento que eu quero e que eu conheço o Senhor Jesus, não é mais me permitido pecar. Eu não estou dizendo que a gente não vai, eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer com essas falas, para que você não normalize o pecado na sua vida, para que você não viva na prática, para que você vigie, sabe? Se caso acontecer, ao menos foi sem querer, vai te doer na alma, vai te doer no coração, onde vai te levar ao verdadeiro arrependimento, porque muitos pecam e falam, quem não tem pecado é que atira a primeira pedra. Aí até o pastor lá pecou, né? Por que que eu não vou pecar? Está perdendo a sua salvação. Infelizmente, muitos estão perdendo a salvação por causa desse tipo de fala e por causa daquilo que vocês estão consumindo, por causa daquilo que vocês estão aplaudindo, por causa daquilo que vocês estão vendo. Muitos lares estão sendo destruídos porque quando você liga o som tem aquela música que parece ser boa, mas que tem um lado espiritual dentro daquela música que nós não enxergamos, só enxerga aquele que vive espiritualmente, que consagra a sua vida ao Senhor Jesus. Primeiro, porque quem é consagrado ao Senhor Jesus, esse tipo de música não entra dentro do seu lar, porque eles não têm prazer nisso. quem é de Jesus, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem sede nas coisas de Deus, as coisas do mundo não tem mais, como que eu digo, sentido para ele. Não, ah, para lembrar, não, não, para lembrar o passado, não, não, nasceu de novo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, o foco dessa pessoa é Jesus, quanto mais tem, mais quer, não passa a sede, não passa a fome, não sacia, sempre em busca, sempre querendo mais, quanto mais tem, mais quer, esse é o verdadeiro cristão, se eu fosse você, ficava mais esperto, ficava consumindo esse tipo de coisa, não, consome coisas que vai te levar para o céu, não arrisca o céu, não, que está pertinho, está chegando, hoje eu ouvi o pastor Labartini Pozzella dizendo que as portas estão sendo escancaradas para a vinda do Senhor Jesus, só não vê quem não quer ver, só não vê quem fica parando e escutando o que o mundo tem a lhe dizer, porque quem vive no espiritual sabe que nós somos a geração da volta do Senhor Jesus, ei, arrisca não ouvindo essas músicas não, vamos, bora para o céu, bora, bora para o céu, o céu, bora para o céu, bora para o céu, bora para o céu,